Tudo pronto para a partida, grande prêmio São Paulo, Marlboro Cup, tudo pronto, talvez agora. Foi dada a partida para o grande prêmio São Paulo, Marlboro Cup. É a nossa viagem no turno do tempo 1986, vários competidores vão buscar na primeira colocação pelo centro. Lutz tomou a ponta, derrubou a cabeça, pescoço, um correnteiro, vai aprendendo dois corpos, Henry Jr. em segunda, a feira em terceiro, com o Grand Tour em quarto, Grimaldi em quinto, o Bratton por fora em sexto, cruz no espelho da primeira passagem, na ponta, Lutz fugiu dois corpos de vantagem, em segundo, Henry Jr., a Fili vai avançando lá por fora, vai forçando, vai tentando, vai tomando a segunda colocação, Henry Jr. correndo em terceiro, Grimaldi em quarto, com o Grand Tour correndo em quinto, o Bratton correndo em sexto, o Blaston e o Ness em sétimo, os animais vão terminando a primeira grande curva, vão buscar a reta ou aposta e segue ponteando o cavalinho Lutz com dois corpos de vantagem, em segundo, o Correia Fili, a três, quatro e cinco, agora Henry Jr. em terceiro, eles agora sim entram pela reta ou aposta, pisou um pouquinho no acelerador na frente, Lutz, três, quatro e cinco, o Correia Fili em segundo, a vários corpos se afastou, Henry Jr., em terceiro, Brighton correndo em quarto, Grimaldi em quinto, o Blaston e o Ness correndo em sexto, com o Macau em sétimo, Raquel o oitavo, o Crisson correndo no catecórico em décimo, o Vitorial décimo primeiro, o Cavalo Grand Tour correndo em décimo segundo, depois vai Mangrove, Cesar Palace e a Cisplatin, e segue ponteando o Cavalo Lutz, primeira para a segunda metade da reta ou aposta, Lutz é ponteiro, mantém três, quatro e quatro, o segundo de vantagem, a Fili correndo em segundo, aparecendo o Macau em terceiro, em Rijun, em quarto, o Blaston e o Ness em quinto, o Cavalo Brighton correndo em sexto, os animais vão entrando pela grande curva, e segue ponteando o Lutz, o grande prêmio São Paulo Marburco, em 1986, é a nossa viagem no todo do tempo, primeira para a segunda metade da grande curva, segue ponteando o Cavalinho Lutz, mantém um corvo inteiro em segundo, Correia Fili em terceiro, Macau em quarto, em Rijun, em quinto, correndo o Blaston e o Ness em sexto, o Brighton, em sétimo, Correia Fili em oitavo, Correia Fili em oitavo, Correia Fili em nono, por dentro, o Grimaldi, eles vão se aproximando, a curva chegar, contorna a curva chegar, e entram pela reta na aula de São Paulo, 86 por dentro, está Lutz, por fora, a Fili já estão brigando, cabeça a cabeça, Macau, correndo em terceiro, com Brighton pelo centro, em quarto, em Rijun, em quinto, o Mangrove, em sexto, esarpadas em sétimo, o Grimaldi correndo em oitavo, e segue ponteando, agora por dentro, Lutz, cabeça, a Fili voltou por fora, os dois brigam pela primeira, vai se desvenciando, por dentro, Lutz livrou um corvo inteiro, a Fili avançando por fora, o Mangrove, o Mangrove avança por fora, segue ponteando, Lutz brigando com todo mundo, avançando por dentro, o Grimaldi avançando, a Sisplatini tomando a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, e categórico mais aberto, voando baixo, Grimaldi por dentro, na ponta, Lutz se defende, a Sisplatini tomou a segunda, vem voando baixo, botou do lado, Sisplatini vai dominando Lutz, em segundo, categórico, em terceiro, Grimaldi cruza uma faixa, primeiro, Sisplatini, segundo, Lutz, categórico, Grimaldi brigando.